Item 18, processo 48.536.40, 2014, de 71. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão número 8, de 2014, denominado leilão de energia de reserva de 2014, a partir de fontes solar fotovoltaica, biomassa e eólica. Diretor-relator, doutor Reive Barros. Por meio da portaria MME 236, de 30 de maio de 2014, o Ministério de Minas e Energia delegou à ANEL a realização direta ou indiretamente do leilão para a contratação de energia de reserva, denominado leilão de energia de reserva de 2014, para fontes solar fotovoltaica, eólica e biomassa, composta de resíduos sólidos urbanos e ou barra biogás, de ateus sanitários ou biodigestores de resíduos vegetais ou animais, assim como todos lodos de estações de tratamento de esgoto, com início de suprimento de energia elétrica, a partir de 1 de outubro de 2017. A portaria MME nº 377, de 29 de julho de 2014, definiu a sistemática do leilão de energia de reserva de 2014. A Superintendência de Estudos de Mercado, por intermédio da nota técnica nº 82, de 22 de agosto de 2014, analisou as minutas de contratos de energia de reserva e apresentou propostas de ajustes e ou barra alterações em face das diretrizes estabelecidas nas referidas portarias do MME. Por meio da nota técnica nº 15, de 2014, de 22 de agosto de 2014, a Comissão Especial de Licitação apresentou a minuta do edital e dos anexos do leilão nº 08, de 2014, destacou as principais alterações em relação às regras de certamos anteriores e recomendou a abertura de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 27 de agosto a 15 de setembro de 2014, a fim de subsidiar a aprovação do edital ao relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de proposta de abertura de audiência pública para submeter à discussão à minuta do edital do leilão 08, de 2014, que é o leilão de energia de reserva. A matéria tem fundamento no artigo 3º, inciso 16 e 19, da Lei nº 9.427, e no artigo 3º A, inciso 2º, também da Lei nº 9.427. Matéria precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da mesma lei, e entende, portanto, à Procuradoria que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. Inicialmente, fazemos considerações a respeito das principais diretrizes constantes na portaria 236. Conforme as disposições da portaria 236, alterada pela portaria 320, de 2014, o leilão de energia de reserva observará, dentre outras, as seguintes diretrizes. A. Será realizado no dia 31 de outubro de 2014, Serão negociados contratos de energia de reserva, na modalidade por quantidade de energia, diferenciados por fontes solar fotovoltaica, eólica e biomassa composta de resíduos sólidos, urbanos e ou biogás de aterro sanitário, ou biodigestores de resíduos vegetais ou animais, assim como lodos de estações de tratamentos de esgoto, e o início do suprimento de energia elétrica ocorrerá em 1º de outubro de 2017. Na EPE foram cadastrados 1.041 projetos para o LER de 2014, discriminados no quadro a seguir, por tipo, cujas fichas de dados e demais documentos são examinadas no processo de habilitação técnica, que antes será a realização do certame. Nesse quadro, são apresentadas as usinas cadastradas por tipo, observamos eólica em uma quantidade de 626, a uma potência equivalente em megawatts de 15.356, no caso de solar fotovoltaica são 400 projetos, com a potência total prevista de 10.790, e termoelétrica biomassa, quantidade de 8, com a potência de 151 megawatts. Isso corresponde à quantidade de projetos de 1.034 projetos, com uma potência habilitável de 26.297 megawatts. Cabe destacar, no aperfeiçoamento do edital, as principais alterações inseridas no corpo do edital, relativamente a certamos anteriores, tratam de simplificações de procedimentos, redução de exigências burocráticas e flexibilização de prazos internos, voltadas à diminuição dos prazos de processamento do leilão e de emissão das autógrafas de autorização, valendo destacar os seguintes pontos. Primeiro, as vendedoras ou consorciadas deverão entregar apenas um conjunto completo de documentos de habilitação em duas dias, uma impressa e outra digital, e ainda que tenham que se sagrado vencedores no leilão em mais de empreendimento, fazendo constar na folha de abertura todos os empreendimentos vencedores. Em leilões anteriores, exigia-se tantos conjuntos completos de documentos de habilitação quanto fossem os empreendimentos que negociaram a energia no certame. Dois, o prazo para apresentação dos documentos de construção de SPE será de até 120 dias contados da realização do leilão em vez de 15 dias úteis a partir da homologação do resultado e a adjudicação do objeto do certame, sinalizando-se dessa forma que as medidas para a criação de SPE devem ser iniciadas logo após a realização do leilão quando são anunciados os vencedores e não aguardar os movimentos de etapas posteriores. E terceiro, a garantia de participação deverá vigorar por prazo igual ou superior a 180 dias contados da data de inscrição do leilão e não mais por 10 dias úteis após a data prevista para a aporte da garantia de fiel cumprimento, podendo a primeira ser devolvida antes do seu vencimento, caso aportada a esta última dentro dos 180 dias. Para esse leilão, dado o prazo de cerca de 35 meses entre a data de realização do leilão, 0 outubro de agosto de 2014, e o início do suprimento de energia de reserva, estabelecesse que, caso a vencedora, participando individualmente ou mediante a empresa reunida em consórcio, haja na etapa de inscrição optado por constituir SPF, mas não tenha apresentado a documentação correspondente no prazo de até 120 dias de realização do certame, a outorga de autorização será emitida em nome das empresas proponentes, de forma a não atrasar essa etapa, ficando para o momento posterior a mudança de totalidade para a correspondente SPF. Como aprimoramento voltado a conferir maior segurança quanto à idoneidade das proponentes, inseriu-se um item específico na Declaração de Conhecimento e Aceitação das Régras do Leilão, constante do anexo 5º do edital, para informar que os bens de direitos e valores das empresas integrantes com sócios não são alcançados pela Lei nº 9.613, de 3 de março de 1988, com redação dada a Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012. Com relação às principais alterações no ICER, anexo 12 do edital, os apospecialmente realizados no ICER são pontuais e decorrentes de comandos oriundos da Portaria 236, conforme apresentado na sequência. Foram excluídas, com as que menções, a capacidade de escoamento da rede básica e de fronteira e de cada instalação para a conexão dos empreendimentos e geração ao sistema de transmissão, as quais constituíram restrições exclusivas para o LED 2013. Consoante a sistemática deste LED 2014, estabelecida pela Portaria 377-1914, o resultado final do leilão utilizará como critério de classificação somente o preço do lance, em lugar da conjugação de ponto de conexão barra capacidade de escoamento e preço de lance adotada no LED 2013. Desse modo, na primeira fase, os proponentes vendedores poderão, a cada rodada, submeter lances para os produtos em negociação, com quantidades associadas ao preço de lance da rodada, sem se preocupar com a referência à capacidade de escoamento limitante constante do certame anterior. Outro ponto de grande relevância de respeito à inaplicabilidade do disposto no artigo 16 da Portaria MME 132, de 2013, no qual o agente vendedor não faz juiz ao recebimento da receita de venda nos casos de indisponibilidade na data de início de suprimento contratual de energia elétrica de quaisquer instalações, distribuição ou de transmissão necessárias para o escoamento da energia produzida pelo empreendimento de geração apta a entrar em operação comercial. Registra-se que o SER de fonte eólica está próximo do modelo de leilão 2013, com as devidas alterações introduzidas pela Portaria 236. Também os SERs das fontes solar, fotovoltaica e biomassa possuem bastante similaridade com o da fonte eólica, contendo cláusulas que versam sobre os desvios da produção média anual efetiva e exceção de energia entre os empreendimentos que se agrarem vencedores do certame. Do exposto e com base nos autos no processo 42.500.003640.2014.71 voto pela instalação de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 27 de agosto a 15 de setembro de 2014, portanto, com 20 dias, visando colher subsídios e informações para aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão 08.2014. tendo como objeto a contratação de energia de reserva proveniente de empreendimentos de geração a partir das fontes solar, fotovoltaica, eólica e biomassa composta de resíduos sólidos urbanos e ou biogás de aterro sanitário ou biodigestores de resíduos vegetais ou animais, assim como lodos de estações de tratamento de esgoto, com início de suprimento de energia elétrica a partir de 1º de outubro de 2017. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 17 da norma organização da ANELA 001 aprovada em resolução 273-2007, registra-se a impossibilidade de se adotar período de contribuição igual ou superior a 30 dias em face da data do leilão fixada pelo MME para o dia 31 de outubro de 2014 conforme a portaria 236 e dos eventos intermediários previstos no cronograma do referido certame é o relatório. Em discussão? Srs. diretores, hoje nós presenciamos a aprovação de um edital, foi o A-5 e agora o de energia de reserva a submissão do documento à audiência. Só resgatar que esse novo leilão também prevê a contratação de energia eólica e eu acho importante ponderar que dos 233 empreendimentos de energia solar e tecnologia fotovoltaica ou heliotérmica que também se habilitaram no leilão anterior essa habilitação ela será válida para esse empreendimento então esse empreendimento os empreendedores tanto de eólico como de solar e outras fontes não terão que promover uma nova habilitação continua válido os 233 empreendimentos de energia solar o que totaliza 6.342 megawatts para participação nesse leilão que ainda terá o edital por ser aprovado. vamos aguardar o preço teto é ok em votação com o relator voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator o programa de criatura decidiu por instauração de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 27 de agosto a 15 de setembro de 2014 visando colher subsídio de informações para aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão 8 de 2014 tendo por objeto a contratação de energia de reserva proveniente de empreendimento de geração a partir das fontes solar fotovoltaica e ólica e biomassa composta de resíduos solos urbanos e o biogás de aterro sanitário ou biodigestores de resíduos vegetais ou animais assim como todos os de estações de lodos de estações de tratamento de esvoto com início de suprimento de energia elétrica a partir de 1º de outubro de 2017 nos termos em torno que se expõe lá o artigo primeiro o artigo 17 da norma de organização 01 da ANEL aprovada pela resolução 273 registra-se a impossibilidade de se adotar período de contribuição igual ao superior a 30 em face do dado o leilão fixado pelo ministério de minhas energias em 31 de outubro conforme a portaria 236-2004 e dos eventos intermediários previstos no cronograma ou seja que é justificativa porque estamos utilizando um período menor do que 30 dias próximo item e tem 5